Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo ventre A quem a história não me esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sábado E ao passeio da rua em mar A alegria das regadas Foi saudar o grupo pelas mocinhas francesas Jovens bolacas e o batalhão estipulada Fumbras cascatas Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas E mandando o coração O pessoal do forão Tinha exemplo do feiticeiro Gritava então Glória aos milagres As mulatas As sereias Glória a farofa A cachaça As baleias As baleias Glória A todas as lutas Inglóias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve 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 O navegante negro Que recumou no meio Enquanto leões As pedras pisadas no cais Mas salve Salve O navegante negro Que recumou no meio As pedras pisadas no cais Mas faz o tempo